Música Eu sou o Gabriel Afonso Reira, privado para mais um vídeo no canal Cureira Games Galera, estou aqui na Unicenso, estou bem à altura Como é que a gente vai fazer um trabalho, se o sol não está ajudando A gente vai fazer um trabalho aqui, então depois eu vou gravar e já voltei Falou, tchau Nós estávamos lá daquele lado, para fazer o bagulho dela Eles mandaram nós para cá, desse lado Nós vamos ter que voltar para lá de novo O cara ligou para eles lá e falou que era daquele lado Ela estava com o seu idiota Mas só de novo Falou Aqui a gente fez tudo certo lá, os bagulhos Olha a máquina ali Municenso.fm103 Ela já fez tudo, já estamos indo embora Então falou galera, tchau